Você já se auto-sabotou? Vive relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdida em algum momento na sua carreira? Você não está sozinha. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luíza e eu, Ana Tereza vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. E hoje é aquele quadro queridinho de vocês que é o Analisando, né? Faz aquele tundum com as coisas novas. Mudar pra melhor. Consertei que a gente ia mudar melhor que já estava bom. Diz que ia mudar pra melhor. Não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. E se você está chegando aqui de paraquedas se você não sabe o que é esse quadro do nosso canal de Analisando praticamente a gente pede pra vocês enviarem histórias sobre algumas questões, alguma coisa que está acontecendo na sua vida que você gostaria de ouvir a gente comentar sobre, analisar sobre alguma parte da sua história. As pessoas que estão mandando, elas sabem que estão mandando pra isso. Elas sabem o que a gente vai fazer com as histórias. E esse quadro muito focado também em anonimidade. Porque a gente não quer machucar ninguém. A gente não quer expor ninguém. Então, a gente tenta mudar algumas coisas na história. Se a gente acha que é uma história muito específica ou se tem algum nome, alguma coisa assim. A gente não quer realmente expor ninguém nem machucar ninguém. A gente quer mais ajudar as pessoas que estão mandando as histórias. Então, se você quiser ter a sua história analisada aqui no nosso podcast, você pode mandar pro nosso e-mail, que é o podcast.gmail.com. Lá a gente responde, avisa que a gente recebeu a história. E depois ela vai entrar aqui pra nossa listinha, pra entrar pro nosso quadro. E o tema de hoje é um tema tão querido, gente. É um tema tão querido por todos aqui no nosso podcast. Muito esperado. Muito esperado. Que é sobre família, em especial sobre mães. E mães abusivas. Então, hoje a gente vai falar sobre esse relacionamento de mãe e filhos, muitas vezes, que pode ser muito conturbado. E eu acho que tem muita coisa pra gente desmistificar sobre. Com certeza. É o que a gente mais gosta de fazer aqui, né, Natreza? Desmistificar famílias. Então, bora de primeira história? Bora. Olá, meninas. Obrigada por existirem. Que fofa. Me sinto muito culpada. Não sei o que fazer para não me sentir mal com a situação em que vivo. Minha mãe tem depressão, tem fibromialgia, dores crônicas no corpo, meu pai está doente também, tem um irmão usuário de drogas agressivo que já me agrediu, roubou coisas dentro de casa e minha mãe não deixa ninguém agir contra ele por pena dele. Tenho outro irmão que não mora junto com a gente, mas também tem recaídas da dependência química e culpa minha mãe por tudo. Ela também se desgasta com isso. Eu trabalho dois empregos para dar conta de tanta despesa, sou graduada e iniciei-me após, não sei como conseguir no meio de tanto sofrimento, brigas, agressões, doenças e tentativas de suicídio da minha mãe. Sempre me senti responsável pelos meus pais, sempre fui eu quem cuidei das despesas, dos afazeres, das organizações, dos compromissos, do almoço, jantar, até as roupas dos dois. Recentemente conheci um homem incrível. Quero acreditar nisso também, mesmo minha mãe dizendo que eu vou me arrepender daqui a alguns anos, porque eu nunca namorei alguém que ela gostasse. Acho que isso não existe. Me relacionei com ele e resolvi sair de casa, porque não aguento mais sustentar a casa e o emocional de todos. Tudo que eu ganho vai em comida e remédios. Minha mãe foi super contra a minha saída. Diz que sou ruim, ingrata e me fala quase todos os dias que vai se matar porque sente a minha falta. Mas ela sempre falou que ia se matar mesmo eu estando a vida toda do lado dela. Já abdiquei muitas coisas da minha vida e o pouquinho tempo que estou em outro lugar, duas quadras da casa dos meus pais, Já não tenho alergias que eram causadas pela minha crise de pânico e ansiedade. Estou me alimentando melhor, dormindo melhor, sorrindo, fazendo planos e indo mais na igreja que eu gostava tanto de ir. Mas me sinto culpada por eles não estarem bem, embora eu saiba que não consigo fazer muito. Vou lá quando me pedem, se precisam de remédios eu compro, se precisam de zabafar eu escuto. Mas toda vez que minha mãe me fala coisas, eu abalo demais. Não sei como lidar com isso. Frases do tipo... Não te respondi antes porque estou de cama. Sinto sua falta. Vou morrer igual a sua avó, sozinha e triste. Obrigada por se lembrar de dar boa noite pra sua mãe. Eu te amo mais que tudo. Tu é tudo que tenho. Não me abandone, por favor. Tu não devia se casar. Tu vai se arrepender e sofrer que nem eu. Não fala nada pro teu irmão. Ele vai ficar nervoso e usar drogas. Teu irmão quer dinheiro emprestado. E presta depois a mãe te dá. Como você faz falta na minha vida? Entre parênteses, detalhe que quase sempre que estive lá, ela estava envolvida com os problemas deles. Já tentei falar tudo o que sinto, mas então ela distorce e diz que realmente é uma péssima mãe que merece sofrer porque não foi uma boa mãe e diz que vai se matar. Eu só queria não me sentir triste por eles. E antes da gente começar a comentar essa história, eu só queria dar, assim, todo o meu carinho e amor pra sua ouvinte que mandou essa história, né, Ana Tereza? Porque realmente não é nem um pouco fácil. Não, eu tô vendo, assim, o peso que ela carrega, né, nas costas. Ela mesma já disse que ela carrega um peso emocional muito grande, financeiro, né, porque ela bancou a casa dela, né, sustentou a mãe, o pai e os irmãos nesse meio tempo todo. Então, tá muito pesado pra ela e eu acho que essa história fica muito clara, assim. E nessa história também, que ela fala muito da mãe dela, né, até mais do que dela. E eu fico pensando o lugar que essa mãe ocupa na vida dela, né, que deve ser imenso. O quanto essa mãe também não se põe muito numa posição de vítima. Até pelas mensagens, né, o tipo de mensagem que ela manda pra filha. Falando que vai morrer sozinha e que sente falta. É tudo muito sobre ela, é tudo muito sobre as questões emocionais dela. E me faz muito questionar o quanto você, ouvinte, teve a sua voz escutada, o quanto as suas necessidades emocionais foram vistas. Porque me parece um ambiente de muita negligência. E o quanto isso também não deixa marcas também. Porque deve ser muito pesado, assim. Você tá ajudando todo mundo e, ao mesmo tempo, você sente que você tá sozinho. A impressão que me passa é essa. Com certeza. Assim, tem muitas coisas pra gente falar, né, nessa história que a gente poderia focar. A primeira delas, eu achei interessante você falar que você se sente muito culpada. E eu fico me perguntando aqui de onde vem a sua culpa, assim. Realmente é uma curiosidade minha. Porque a hipótese que eu fiz aqui é que, independente do que você fizer, me parece que você vai sentir essa culpa. Porque você descreveu, assim, acho que você listou inúmeras coisas que você já fez e já deixou de fazer por conta da sua família, né. Não sei se eu poderia falar isso, mas pra salvar a sua família. Se isso fizer sentido pra você. Me parece que você tá muito nesse lugar de salvadora, né. E eu fico curiosa pra entender como que você veio ocupar esse lugar, né. Você falou muito de como é essa situação. Mas isso, numa terapia, eu ficaria curiosa pra entender como que você veio ocupar esse lugar. E que me parece que, desde que você ocupou ele, você realmente firmou aí. E é muito complicado, né. Porque a gente não ocupa o lugar e o papel que a gente ocupa nas nossas famílias à toa, né. Num geral, o nosso comportamento e o comportamento das pessoas em volta dos outros membros da família, todos, num geral, acabam reforçando esses papéis. Então, por exemplo, se você tá nesse papel de apoio, de salvadora, de resolver tudo, de sustentar a família, muito provavelmente vocês já caíram como se fosse nesse comodismo, né, dessa dinâmica. E aí, numa dinâmica não saudável da família, tanto você com as suas atitudes, óbvio que não que você queira estar nesse lugar, que você queira sofrer, mas porque se fosse fácil sair, você já teria saído e não se sentiria culpada, né. Então, quando a gente lida com as nossas questões emocionais, é muito mais difícil do que de fato falar, é. Mas, enfim, então muito provavelmente você tem comportamentos que te mantêm aí, até por conta dessa culpa, né. E os membros da sua família também, né. Então, eu tô pensando aqui, como que a sua culpa tá envolvida com isso tudo e o que precisaria acontecer pra quebrar isso. E de uma forma gradual, tá, ouvinte? Porque é muita coisa que você compartilhou com a gente, assim, é muito pesado. Se eu pudesse, eu tiraria essa culpa de você agora, assim, né. Mas isso realmente é uma coisa que foi construindo pra ficar desse tamanho e pra diminuir também é um processo. O que me faz me questionar muito é, essa culpa é sua ou alguém colocou essa culpa em você? Porque em um ambiente onde tem muita manipulação psicológica e manipulação emocional, que me parece ser muito seu contexto, eu não fico imaginando quantos anos você não ouviu a sua mãe falando que você tá errada, que você não é boa o suficiente, que você tem que dar mais. E essa culpa foi se criando muito por essa narrativa. Não necessariamente sua mãe, mas eu fico também pensando de outros membros da família que fomentam esse discurso que você tá há anos ouvindo. O que eu fico pensando, assim, né, muito em relação a isso que você falou, Ana Tereza, achei muito interessante. Quem é ouvinte aí, maratonista do nosso podcast, com certeza já me ouviu falando do termo introjeção, que é da minha abordagem da questão de terapia, que, resumindo, são ideias, regras, crenças que a gente engole, que a gente toma pra gente do mundo, dos nossos pais, da sociedade, sem ter um filtro. Então, são coisas que eram dos outros. Então, por exemplo, eram dos nossos pais, uma regra específica, uma regra A, e a gente ouviu a nossa vida toda e a gente acaba tomando pra gente. E muitas vezes, em terapia, a gente percebe que a gente acaba entrando um pouco em confronto com essas introjeções, porque, na real, elas não fazem parte da gente, mas elas nos afetam muito até a gente conseguir colocá-las pra fora. E aí, a partir do que a Ana Tereza falou, assim, achei genial se essa culpa é sua ou se colocaram ela em você, né? Uma técnica que a gente usa muito na Gestalt é de dar uma voz pra essa culpa. Então, se essa culpa falasse... Você que tá ouvindo, ouvinte, se você estiver ouvindo, né? Você que mandou essa história. Se essa sua culpa que parece tão grande falasse, o que ela falaria pra você? Assim, frases, palavras... Como é que seria o tom dessa voz? Essa voz te lembra alguém? Eu faria a hipótese de que muitas dessas frases que você compartilhou com a gente no final, talvez seriam frases que a sua culpa falaria pra você. E aí, já é um caminho pra você perceber que talvez essa culpa não seja sua, de fato, né? Seja algo que você engoliu, algo de fora, que, infelizmente, por conta de questões da sua mãe, que a gente também já trouxe aqui no podcast, de desmistificar a família e desmistificar o lugar dos pais, que a gente acha que eles tiveram um manual e que os pais, eles não machucam e que eles sabem de tudo e que eles sabem como criar gente, que eles têm muito afeto pra dar. Gente, isso é uma ideia da sociedade. Muitos pais, de fato, têm isso, mas muitos não, porque, como já falamos aqui, nossos pais são pessoas. Então, sua mãe é uma pessoa que teve muitas questões que, provavelmente, levaram ela a ser uma pessoa que manipula emocionalmente e que tem esses comportamentos abusivos. E agora, o caminho é você conseguir descolar isso. assim, não é fácil, não é nem um pouco fácil. É, inclusive, se você não faz terapia, a gente recomenda muito que você faça, mas porque é um caminho, é um passo atrás do outro pra você poder se desprender. Coisa que me parece que, por mais que com dificuldade você esteja fazendo, né? Porque você saiu da casa dos seus pais, você tá com esse homem que você acha incrível, né? E é muito por aí, assim, não é de um dia pro outro que você vai se desfazer dessa culpa e dessa tristeza que você sente, mas me parece que você já tá no caminho. E esse ponto que a Ana Luísa tocou é muito importante também, do quais são as nossas crenças sociais que a gente tem, porque é entendido que a nossa família é inquestionável, assim, são os nossos pais, eles amam a gente, eles querem o nosso bem, né? Gente, não necessariamente, porque ela tá descrevendo aqui uma mãe que tá doente, ela tem uma saúde mental muito debilitada, e o quanto essa pessoa tá numa situação, assim, de vida, que ela consegue dar amor e receber amor, e qual é a qualidade desse amor? Eu tô falando isso muito no sentido de falar, não, essa mãe está errada, mas essa mãe está doente, gente, uma pessoa que o tempo inteiro tá falando que vai se matar ou pensa em se matar, é um comportamento que precisa ser visto, precisa ser tratado, em vez de ser normalizado. E você também falou muito da culpa, e eu tento sempre entender, né, qual é a função dos sentimentos na nossa vida? E a culpa, eu sinto que ela vem muito de um lugar onde você se sente um pouco inadequado, quando você não tá cumprindo expectativas, assim, tem uma expectativa e você não tá cumprindo, você se sente culpado, e a culpa te ajuda a entrar dentro daquele padrão que você quer, e eu fico pensando, o quão inadequada você tá sendo de fato nessa situação, e o quanto adequado você tá sendo, porque você me trouxe muitos comportamentos adequados, pelo menos eu, Ana Tereza, considero adequados, assim, de, dado todo o seu contexto de vida, você conseguiu emprego, você conseguiu estabilidade financeira, você conseguiu sair de casa, e o quanto isso tá inadequado pelos olhos de pessoas que não tão mentalmente bem, e o quanto isso tá adequado pelos olhos de pessoas que tão bem. Uhum, exatamente. E aí, tem alguns pontos que eu não queria esquecer, assim, pra falar em relação a isso que você falou, Ana Tereza. É muito importante ressaltar isso da questão da mãe dela, de que ela não tá bem, assim. Só que quando a gente fala, ouvinte, que a sua mãe não tá bem, que ela precisa de ajuda, não é a sua. Não que você não possa ajudar. Ah, e quando eu falo, não, é a sua, também, pra todos os ouvintes ouvindo, não é que a gente não pode ajudar nossos pais, mas a gente tem nossos limites, do que a gente pode fazer. O que vai pro outro ponto, que você falou lá atrás, Ana Tereza, e eu queria ressaltar mais uma vez, do quanto que você deu pra sua família, do quanto que você se doou, e que eles ocuparam muito espaço na sua vida, e me parece que muitos dos recursos que você tinha, recursos emocionais, recursos financeiros, você deu pra essa família. E eu fico me perguntando quais desses recursos você se deu. Me parece que algo você se deu, porque se você não se desse algo, na minha visão, você não teria dado os passos que você deu sensacionais de ter conseguido quebrar esse padrão, ter conseguido seguir com a sua vida, conhecer uma pessoa, sair da casa dos seus pais. Então, me parece, inclusive, até ouvinte, assim, que você, não sei se você se dá conta do quão foda você é, e de quantos recursos você tem. Porque se nesse contexto todo, de tanta doação pros outros, você ainda conseguiu se dar, nem que seja um pouco, pra você sair um pouco desse lugar, já é sensacional. Mas que você certamente conseguiria se dar mais, eu imagino que sim. Porque é isso, né? Me parece que você ficou muito tempo da sua vida dando pro outro. E, mais uma vez, poderia acabar caindo num padrão de você se dar muito pouco. E a nossa família é muito importante, nossos relacionamentos são muito importantes. Relacionamento amoroso, relacionamento de amizade familiar. Mas é muito importante a gente estar caminhando cada vez mais pra gente conseguir suprir as nossas necessidades, né? Da gente poder se dar o que a gente precisa. Porque ficar esperando isso dos outros, contrato pra frustração. Porque nem sempre as pessoas vão poder dar pra gente o que a gente está querendo. Às vezes, elas estão, inclusive, ocupadas dando pra elas mesmas, como elas deveriam, né? É que eu acho que entra muito uma questão de quem é que está cuidando de você enquanto você está cuidando dos outros. E, talvez, a resposta, por mais triste que seja, seja ninguém. Eu não sei, a gente não tem resposta suficiente. Mas, se a gente não cuidar da gente, se a gente não se põe em primeiro lugar, ninguém mais vai fazer, gente. Não é porque as pessoas são egoístas, as pessoas são mau caráter. É porque todo mundo tem que se colocar em primeiro lugar. Se cada um fizer o seu, tudo tem um jeitinho. Então, assim, se cada um cuidar de si, olhar pra si, melhorar a sua saúde mental, cuidar, a gente, consequentemente, vai tratar o outro melhor. E eu acho que, antes de finalizar essa história, né? O que eu queria falar é que você deu muitos passos. E eu acho que você tem que reconhecer todos esses passos que você deu, que são muito bons. Mas eu ainda sinto um certo emaranhamento em você com sua família. Até pela distância do local que você escolheu morar. Que você conseguiu sair do local da sua casa, que eu imagino que não tenha sido fácil. Mas, ao mesmo tempo, você também tá a dois quadros da sua casa. E eu tô pensando aqui, o quanto isso te faz bem? Não sei. Talvez pra você não seja uma questão. Talvez você já tenha o seu espaço e isso seja o suficiente pra você. Mas o quanto também ainda, talvez, tem alguns cordões umbilicais para serem cortados nesse meio tempo. Com certeza, com certeza. Muito importante esse ponto que a Ana Tereza falou. E eu acho que a última coisa que eu tinha pra falar pra você é... É um pouco um balde de água frio. Mas, porque quando você fala que você já tentou falar tudo o que você sente pra sua mãe... Eu fiquei pensando que... Tem a ver com o ponto que eu já falei, né? De que nossos pais são só pessoas. Mas, não necessariamente vai ter um momento em que sua mãe vai entender e vai te escutar. E isso não necessariamente faz dela uma pessoa ruim. Mas isso tem muito a ver com as possibilidades dela, enquanto pessoa, enquanto mãe... Dentro das questões dela, de compreender mesmo, de escutar. Então, eu sei que é mais fácil falar do que fazer. Mas, só pra te trazer também um pouco desse insight de... Você ir trabalhando dentro de você uma aceitação de... Dessa necessidade de falar tudo e principalmente ser compreendida. Porque, na verdade, falar é bom, né? Falar a gente... A gente poder colocar pra fora o que a gente tá sentindo é ótimo. O problema é quando a gente faz isso com a expectativa de que a pessoa do outro lado vai entender e vai ouvir. Isso tá completamente fora do nosso controle. Falar tá dentro do seu controle. Mas, se ela vai ouvir ou não, se ela vai entender ou não, já é outra coisa. E aí, seria importante você conseguir sair desse lugar. Que eu acho que tá tudo junto, né? Esse lugar de salvadora, de talvez salvar ela, de ajudar ela a entender. E aí, entendendo ela, ela vai melhorar. Enfim, né? É muito poder em cima de você, assim. E é um poder que, de fato, você não tem. Mas, volto a falar, muito importante isso que a Natreza ressaltou. A gente não pode deixar de falar o quanto que você caminhou até aqui. E que, realmente, assim, admirável. Não tem outra palavra, senão foda, pra falar, dentro desse contexto que você contou pra gente, o que você já fez até então. Então, é isso, ouvinte. Alinhar um pouco as expectativas sobre suas emoções. Porque a sua mãe não tá bem psicologicamente. Então, talvez ela não consiga receber nesse momento. E, se ela não procurar tratamento, tenha as dúvidas de quando que ela vai poder receber o que você tá sentindo. E te enxergar, e te ver, e te validar. E, antes da segunda história, a gente tem um anúncio. A gente tem... Gente, tô muito feliz. Tô até emocionada. Calma! A Psicologia Sincera está crescendo. Gente, a gente gostaria de anunciar aqui, pela primeira vez, a honra de anunciar pra vocês que temos agora a área do apoiador no nosso site. Sim, gente, a gente tem agora um próprio site. Que é o psicologiasincera.com.br. Lembrem desse BR, que é muito importante. E, agora, a gente lançou um plano de assinatura pra vocês. Vocês vão lá, vão entrar na área do apoiador, e vocês vão assinar pra receber um episódio extra nosso por mês. Então, uma vez por mês, além desses dois que vocês já recebem por aqui, gratuitamente, vocês vão receber um extra. E o nosso novo episódio extra já está lá disponível pra você assinar. Você não só vai estar recebendo esse episódio extra da gente, como você também vai estar ajudando o nosso podcast a se manter aqui no ar e a crescer também. Gente, vocês estão sempre falando no nosso Instagram do quanto que vocês querem que a gente volte a fazer episódios semanais. Mas, infelizmente, ainda não é possível. Então, a gente ficou pensando muito numa possibilidade do que a gente poderia fazer pra entregar alguma coisa pra vocês também. Mas, de uma forma sustentável pra gente, pro podcast. E, bom, temos agora a área do apoiador. Vão lá no site www.psicologia.com.br. Deem uma olhada. Depois, contem pra gente o que vocês acharam do site. E assinem a área do apoiador se vocês quiserem receber um episódio extra por mês, com possibilidade de, mais pra frente, a gente lançar mais conteúdos exclusivos por lá. Sendo que, quem tá na área do apoiador também tem preferência em relação às histórias que manda. A gente faz esse filtro. Vocês vão ter preferência. Nós vamos chamar nossos apoiadores de analisados e analisadas. Então, lá na área do apoiador, a gente vai fazer esse filtro de quem tá lá acompanhando a gente pra poder comentar as histórias de vocês. Porque, hoje em dia, a gente recebe muita história. Então, fica muito difícil de dar conta, né? Então, é isso, gente. Vão lá na área do apoiador, no nosso site. Podcast Crescendo. E, muito obrigada por vocês estarem aqui. Porque, sem vocês, a gente não estaria dando esse passo. Mas, o episódio não acabou, não. Bora de segunda história? Bora de segunda história. Oi, Anas. Estou maratonando o podcast de vocês. Acho simplesmente maravilhoso. Sei que não substitui uma terapia, mas esclareceu muitas coisas. Meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos e minha irmã 9. Minha mãe sempre foi muito autoritária, protetora e manipuladora. Quando minha irmã começou a entrar na adolescência, eu lembro dela enganando muito a minha mãe e mentindo pra ter uma certa liberdade, pois a minha mãe é muito controladora. Quando eu tinha 13 anos, o meu cunhado cometeu suicídio e, uns meses depois, a minha irmã também. Eu vivo só com a minha mãe. Não posso só sair com os meus amigos, que já são pouquíssimos, pois hoje, com 22 anos, eu já deixei a amizade que eu considerava extremamente importante pra mim, porque ela simplesmente não gostava e me obrigava a me afastar. Hoje, eu sinto uma certa culpa. Culpa por não ter entendido minha irmã na época. E hoje, a culpa maior é de ter um desejo imenso de querer viver minha vida longe da minha mãe. Muitas vezes, numa discussão, ela me faz sentir a pior filha do mundo por estar batendo de frente com ela. E quando eu tenho o pensamento de querer sair de casa e manter a distância dela mesmo, depois de tudo que ela passou perdendo meu pai e minha irmã, a ideia de ser a pior filha do mundo me domina. Mas o que estou prestes a dizer é algo muito profundo e nunca disse pra ninguém. Eu realmente me acho um ser humano ruim por isso. Um pouco antes da minha irmã falecer, nós três brigávamos muito em casa e eu comecei a desejar que minha irmã saísse da nossa vida. Ela chegou realmente a se mudar com o namorado, mas logo depois voltou pra casa. E meu pensamento ia de um... pra um lado obscuro, achando que minha vida estava e seria muito melhor sem ela por perto. Quando éramos mais novas, ela me maltratava com ofensas e até me batia. Mas sei que isso foi reflexo do que nossa mãe fazia, pois nós duas apanhávamos muito de cinto, de corda grossa e de galhos de árvores. Quando ela faleceu, sofri muito, apendida por esses pensamentos ruins. Mas de certa forma, achei que poderia seguir em frente e tentar melhorar minha vida e relações. Mas comecei a ser como minha irmã, ansiosa, mentir pra conseguir a liberdade e já meio depressiva. Há momentos que tenho uma conversa com a minha mãe sobre ter um pouco mais de liberdade, sair com os meus amigos, mantê-los. Acho que ela entende na hora, mas depois vem as manipulações pra me manter sempre na asa dela e tendo ela como única amiga. Por fim, comecei a ter os mesmos pensamentos que tinha em relação à minha irmã. Tenho um desejo muito forte de me ver distante dela, o que nunca irá acontecer, pois sou a única pessoa com quem ela conta. E abandonar ela e ir morar sozinha pra ela é uma das piores coisas que eu poderia fazer. Daí vem os pensamentos bem obscuros. Me imaginando num cenário em que eu me visse livre dela e respirar tranquila sem o peso de tudo que eu faço ser julgado e não ter que ver presa num relacionamento abusivo com a minha própria mãe. Meu maior desejo é saber lidar com isso. Ir pra terapia e fazer minha mãe ir também. Mas ela afirma que toda mãe é que nem ela e que o caso dela não é de terapia. E quando eu for, mãe, eu vou entender. Esse discurso me tira toda a esperança de um dia consertar nosso relacionamento e não ter mais esses pensamentos ruins imaginando o quanto eu seria mais feliz sem a minha mãe perto de mim. Quais dicas e conselhos você daria pra alguém que tem pensamentos egoístas e cruéis como esse? Bom, eu vou começar falando sobre essa última frase e que seus pensamentos, na minha opinião, não são egoístas e cruéis, né? Achei interessante você usar essas palavras pra descrever seus pensamentos. E eu acho muito interessante o que você trouxe, né? Como terapeuta cognitivo-comportamental, eu sempre tento entender quais são as crenças que você tem sobre si e sobre o mundo, né? O que é, né? Como você acha que o mundo funciona? Como é que você acha que você funciona, né? Como é que você se classificaria, digamos assim? E você tem uma crença, né? De que você é uma pessoa ruim. E eu tô pensando aqui, o que é ser uma pessoa ruim? Ser uma pessoa ruim é pensar na própria saúde mental? Ser uma pessoa ruim é pensar na própria independência? Exatamente. Eu até fico pensando em relação ao que você compartilhou da sua irmã. E também, igual a gente falou pra primeiro ouvinte, todo o nosso acolhimento também e nosso afeto pra você. Porque também são situações muito difíceis que você compartilhou, inclusive da sua irmã. Eu sinto muito que você tenha passado por isso. Não consigo imaginar o peso que deve ser esse que você sente. Mas não sei se é meu lugar de falar isso pra você, mas eu tô com essa vontade de falar que você não tem culpa, assim. E que seus pensamentos, você pensar que sua vida seria melhor ser uma pessoa ou que seria melhor ser uma pessoa por perto ou algo do tipo, é muito diferente de você matar, por exemplo, uma pessoa, né? De você ter essa responsabilidade sobre a vida de uma pessoa. Até porque é muito natural que a gente queira estar distante de uma pessoa que não nos faz bem. Isso é a nossa saúde, falando. Então, eu acho que é muito importante, de alguma forma, não sei se você faz terapia também, acho que seria muito importante você fazer, mas você conseguir fazer essa cisão entre o falecimento da sua irmã, que de fato é uma situação muito triste, e os pensamentos que você tinha. Porque eu vejo os seus pensamentos como algo seus se protegendo e com o desejo de se sentir bem, de ter uma boa saúde. É diferente de você desejar, enfim, de fato que ela morra ou matá-la, alguma coisa nesse sentido. Eu sei que é pesado a gente falar sobre isso, mas, bom, como psicólogas, nosso trabalho não é falar de coisas leves, é falar do que acontece, das coisas reais, então... E existe muito uma fusão, né, entre realidade ou ação, comportamento e pensamento. Porque a gente pode pensar muita coisa, gente, e a gente se comportar de maneira completamente diferente. Então, por mais que você pense que talvez seja melhor, fosse melhor, né, sua irmã não estar por perto e tudo mais, isso não quer dizer que isso está correlacionado com o fato da sua irmã ter cometido suicídio. Muitas vezes, né, pessoas que vão cometer suicídio, tem gente que deixa nota, tem gente que deixa cartão, enfim, carta, mas tem gente que não. E eu acho que a morte para o suicídio sempre gera muita dúvida e também muita culpa. Porque depois a gente fica, o que eu poderia ter feito diferente? Ou por que, sabe, por que a pessoa cometeu suicídio? E, gente, infelizmente a gente não tem como saber. O suicídio da sua irmã diz muito mais respeito sobre ela, sobre o estado da saúde mental dela, do que sobre você e sobre quem você é. Até porque eu acho que a gente mede muito, assim, a personalidade de uma pessoa pelo que ela faz, não pelo que ela pensa. Porque a gente pode pensar, que nem eu falei, a gente pode pensar muitas coisas, a gente não tem controle sobre o que a gente pensa. Mas a forma como a gente trata as pessoas que é determinante. E você me fala que em nenhum momento você tratou mal a sua irmã. O que pode ter acontecido é, você está num contexto extremamente abusivo, e você foi abusiva, mas você está sendo abusiva com todo mundo, porque está todo mundo sendo abusivo com você. A sua irmã também foi abusiva com você. E, assim, eu não estou falando para passar pano para todo mundo, porque, assim, não é leve, né, todo mundo está sendo abusivo. Mas eu acho que, assim, não tem culpados nessa situação. Eu acho que todo mundo é vítima do contexto de vida que está vivendo. Com certeza, perfeitamente colocado, Ana Tereza. E eu também fico pensando, parecido com o que a gente falou para a primeira ouvinte, inclusive eu não sei se quem está ouvindo consegue perceber as semelhanças. Acho que a primeira coisa que as duas falaram foi culpa. E isso é clássico, gente, de um ambiente abusivo e de muita manipulação envolvida. Então, muito do que a gente falou para a primeira ouvinte, cabe para você também, assim, de você tentar conhecer um pouquinho mais a sua culpa, entender de onde ela vem, o que ela te fala, e se essa culpa é de fato sua, se ela está condizente com quem você é e com as suas ações. Embora você, como a Ana Tereza falou, já tenha falado aqui que você se acha uma pessoa ruim, né? Talvez não tenha muitas coisas que eu e a Ana Tereza possamos te falar nesse episódio. Também não é um episódio que cura ou tira completamente, né? Um sentimento de culpa. Ou a ideia que você se acha uma pessoa ruim. Também gostaria, que nem eu falei para a primeira ouvinte, se eu pudesse mudar isso em você, eu faria tudo que eu poderia, né? Mas não é o caso. Mas, assim, acho importante a gente ressaltar como a gente fez para a primeira ouvinte isso, assim. Essa culpa que você sente talvez não seja necessariamente sua. E fico pensando, assim, o que ela te fala? O que você precisa para ela diminuir, assim? Qual o tamanho dela? E o que ela está te... Como que ela está te influenciando, né? Porque parece que ela ainda está influenciando muito. E quando você fala, né, que você quer que a sua mãe faça terapia, que você faça terapia para vocês serem amigas, me ficou, assim, com uma pulguinha atrás da orelha, sabe? Por que a sua mãe precisa ser a sua melhor amiga? Onde está escrito isso, assim? Você pode ter um bom relacionamento com a sua mãe, óbvio, e ela pode ser a sua melhor amiga. Mas você está me dizendo que esse lugar que ela está se colocando na sua vida não está te fazendo bem. E talvez o seu relacionamento com a sua mãe, por mais que tenha toda essa idealização por parte sua, um pouco, né, de vocês quererem ser amigas, de vocês quererem serem próximas, talvez para você, nesse contexto, né, das personalidades de vocês duas, seja vocês serem pessoas mais distantes. Talvez, assim, eu acho que distância, gente, por mais clichê que isso possa parecer, ajuda muito em muitos relacionamentos. Até porque você não fica em embate o tempo inteiro, batendo de frente com coisas que a sua mãe já deixou claro que ela não foi flexibilizar, e você já deixou claro que você não concorda com a maneira dela de levar a vida e de enxergar a vida. Com certeza. Até porque eu acho que... E distância, gente, não precisa ser para sempre também, né, mas às vezes por um tempo. Porque quando você está no olho do furacão, nesse emaranhado que a gente chama, né, como se a Ana traz uma vez essa metáfora, e para mim foi maravilhoso, que é como se fosse uma rede de gato, que é como se todo mundo estivesse ali junto, misturado, não tem uma diferenciação clara de quem sou eu, quem é outro, quais são minhas questões, qual é a questão do outro. Cama de gato, acho que é isso. Cama de gato, cama de gato. Então, às vezes, a distância é importante até para você poder ter uma clareza maior de você na situação, da sua mãe na situação, fazer essa diferenciação mais clara mesmo, assim, o que é seu, o que é dela, qual é o seu lugar, qual é o lugar dela, o que você precisa que você não está se dando, o que sua mãe precisa que ela não está se dando, o que está acontecendo que você está nesse lugar tão forte como a primeira ouvinte, né, da primeira história, de salvadora. e é um lugar, gente, muito, muito pesado e que aprisiona se a gente se mantém nele. Não é fácil de sair. E aí, muitas vezes, a gente fica... Quando a gente fala disso, né, não sei se vocês se perguntam, tipo, gente, mas se é tão ruim, por que as pessoas ficam? Gente, por muitos motivos, porque é conhecido, né, a zona... Não é nem do conforto, né, porque, às vezes, é muito desconfortável, mas a zona conhecida... A zona familiar. A zona familiar, porque também tem muitas manipulações que acabam deixando a gente lá, né. Poxa, se você... sente um sentimento enorme de culpa ao sair desse lugar, é muito desconfortável sentir culpa, né. Então, deixa eu ficar aqui, embora esteja desconfortável, para não sentir. Então, tem muitos motivos, mas em prol da sua saúde mental, é importante. E aí, eu volto a falar, quando você fala de pensamentos ruins, imaginando que você seria mais feliz, mais distante da sua mãe. De novo, assim, é só uma história, né. Eu não te conheço o suficiente para falar isso com toda certeza, mas eu diria que isso é a sua saúde, falando. A sua vontade de estar bem, de viver, de seguir com a sua vida, e isso é muito importante. Então, eu acho que essa voz, que a Ana Luísa está falando perfeitamente, não é uma voz que vai ser uma pessoa ruim, porque muitas vezes a gente acha, né, que se põe em primeiro lugar, é ruim. que nem o que eu falei para o outro ouvinte. E eu acho que, para uma mãe, né, que eu fico pensando, a sua mãe tem cara de ser muito difícil. Então, ela deve ser uma pessoa muito isolada do mundo, porque as pessoas não sustentam ficar muito com ela. E um clássico de relacionamento abusivo é esse isolamento que ela está fazendo com você. Ela está te isolando do mundo para você ficar isolada com ela. E você também não ter outras experiências, outras oportunidades, de você testar outros tipos de relação, e talvez relações até mais saudáveis para você. Porque, no fundo, no fundo, ela sabe que ela não é fácil. E no fundo, no fundo, ela também sabe que ela está sozinha. Porque eu acredito, sim, que ela esteja sozinha. Mas eu acredito que é uma consequência para uma série de coisas que ela deveria estar olhando para ela mesma, em vez de estar jogando isso tudo para cima de você. Então, toma cuidado, porque uma das estratégias de relações abusivas é te isolar do mundo. E você querer ela longe, você querer conhecer novas pessoas, você querer construir uma vida, é o que a Ana Luísa está falando aqui, né, o episódio todo. É uma voz de saúde, é uma voz que ainda está querendo que você se reestruture e que você melhore. E eu acho que não tem problema você dar ouvido a essa voz. Eu sei que algumas vezes a gente pode pensar coisas extremas, mas são pensamentos. Vamos botar o peso dos pensamentos nos quais ele tem. Eu acho que muitas vezes quando a gente também está triste, como fica meio desesperado, a gente pensa umas coisas, tipo, olha, tá, acho que isso daqui eu estou levando meu pensamento para um lugar extremo. E a gente dá um passo para trás e repensa o que é real. Mas não tem problema você ter esses pensamentos que sim, para mim, é uma ação de saúde. Perfeitamente colocado. E, gente, esse é o episódio de hoje. A gente sempre ressalta aqui que o podcast não é terapia, a gente faz o que a gente pode para ajudar vocês aqui, mas é muito importante se alguma coisa está mais pesada, se está batendo mal, se vocês se identificaram muito com alguma coisa ou até para os ouvintes dessas histórias, né, busquem ajuda. A gente tem ótimas indicações, vocês podem entrar em contato com a gente lá no nosso podcast, arroba podcast Psicologia Sincera, que a gente pode dar orientações ou vocês podem pedir indicações de conhecidos ou amigos de vocês que fazem terapia, mas a gente sempre aconselha vocês a buscarem essa ajuda. Se vocês também gostaram do episódio e do podcast, classifica a gente com cinco estrelinhas, por favor, ajuda muito a gente, a gente merece aqui, né, fazendo esse conteúdo para vocês. Compartilhem também esse episódio nas redes sociais, a gente adora ver quando vocês estão escutando, o que vocês estão pensando e a gente sempre reposta vocês também lá no nosso Instagram, então compartilhem e se vocês quiserem saber o que eu e a Ana Tereza estamos fazendo nas nossas vidas profissionais, pessoais, para além do podcast, vocês podem me seguir no arroba psicóloga Ana Luisa Braz e Ana Tereza no arroba Ana Tereza Cavalcante e vocês também aqui na descrição do episódio vão poder pegar o Instagram do nosso editor de áudio maravilhoso que editou esse episódio, que é o Rodrigo Moreno e também de quem está fazendo todos os designs aqui, que é o Fernando Picamilho, que também vai estar na descrição aqui do episódio. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri